Josefina é um réptil vertebrado que é muito engraçado. Gosta de ficar quentinha, não gosta do frio. Ela gosta mesmo de uma praia pra esquentar sua pele, que é bem grossa e sequinha. Mas quando esquenta muito, ela vai pra sombra rapidinho. Ou corre pra água pra esfriar seu corpo rapidinho. Pois seu sangue é frio e seu corpo é capaz de manter temperatura do ambiente que está. Ô Josefina, ô Josefina. Josefina não é ovo vivíparo, ela é ovi para. Bota ovos pela praia, enterra na areia. Seus filhotes saem depois de sessenta dias enterrados na areia. Eles correm rápido pra água, pra achar alimento. E assim é a vida desses répteis do planeta. Seus filhotes saem depois de sessenta, ô Josefina, ô Josefina, ô Josefina, ô Josefina. Josefina tem uma amiga que é uma anfíbia, uma rã muito sabida que nasceu na água. Sua pele é fina e é umda e ela usa a pele para respirar também. Além dos pulmões, ela gosta muito de insetos e vive pulando. Bota ovos na lagoa, depois do coaxo. Arruma um lindo namorado, ô rã sabida. Ô rã sabida, bida, bida. Tchau, 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 tchau.